Tudo bem, meus jovens? Muito boa noite para vocês. Espero que todos estejam bem. Antes de começar a nossa aula de hoje, o nosso aviso de sempre. E todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para a utilização restrita aos fins a que se destina esse tipo de difícil que encar, facultando a sua aluna o seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibido a utilização dessas imagens sem expressa autorização de seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer na graça desta aula, por favor, me avise para que os remova na edição. Muito bem. Hoje nós vamos já concluir a nossa parte, a primeira parte de gases, da teoria de gases, que é justamente quando vamos falar sobre distribuição paramétrica e distribuição de Maxwell-Boltz. Até o momento, nós vimos os modelos de gases relativos às leis empíricas, como o Fede-Boltz, Charles-Guerusac e a equação de Clapeyron. Vimos também o modelo cinético de um gás ideal, que foi justamente a teoria cinética dos gases de todo esse tipo de modelo. E hoje nós vamos observar uma outra forma de enxergar esse mesmo modelo de gás ideal, só que agora em função de distribuições de velocidade. Então, nós vamos ver isso daqui a pouquinho. E essa aplicação da distribuição de Maxwell-Boltz é para suprir uma eventual dificuldade do modelo cinético. Assim como o modelo cinético também veio e os outros modelos de gases vieram para suprir as imitações do modelo ideal. Na aula passada, nós fizemos a abordagem do estudo dos gases como sendo uma distribuição estatística. Então, nós fizemos o cálculo de pressão de uma molécula de um gás, depois fizemos para N moléculas de um gás e também fizemos comparações do modelo cinético com o modelo de Van der Waals e o modelo ideal. Então, nós fizemos um paralelo entre esses modelos e nós verificamos muitas coisas interessantes. Então, nós tivemos essa abordagem estatística dentro do modelo cinético. Como eu falei, nós comparamos os resultados do modelo cinético para os modelos de gás ideal e de Van der Waals e observamos que as relações de proporcionalidade que existem nas constantes têm ali efeitos das constantes do modelo de Van der Waals. Então, nós já vimos que o A e o B influenciam no modelo de Van der Waals, influenciam no valor de R. E como nós estávamos falando de uma parte estatística, então, serve dizer que nós vamos colocar um perfil probabilístico dentro de um modelo de gás. Então, nós vimos que a probabilidade do estado de um gás está relacionada com uma coisa importante, que é a temperatura. E essa temperatura, por sua vez, está ligada à energia cinética média das partículas dos gases. Em outras palavras, a forma que um gás se comporta no espaço pode ser refletido como a sua temperatura. Se a sua movimentação for alta, significa dizer que a temperatura desse gás é alta, então tem uma alta mobilidade, enquanto que uma baixa energia cinética média apresenta uma baixa temperatura. Muito bem. Antes de falarmos diretamente sobre distribuição, eu acho que é importante a gente falar um pouco, falar um tanto sobre outros tipos de frequência. Por quê? O que de fato significa uma frequência? Significa que, numa de vezes, que determinado evento ocorre dentro de um espaço de tempo. Então, que evento mais importante desse último ano e não a pandemia de Covid-19? Então, a frequência de eventos que essa doença causa no da fora é, de fato, importantíssima. Então, hoje em dia, uma grande aplicação das ferramentas estatísticas no que diz respeito à frequência, distribuição, número de casos, normalização de resultados, é o case, digamos assim, caso estatístico, científico, muito, muito, muito relevante que nós não podemos ignorar de qualquer maneira. Então, quando nós falamos de frequência ou de distribuições, isso quer dizer que as frequências de distribuições são uma maneira de observar determinado evento em uma dada amostra em um dado pedaço de tempo. Então, eu vou dar um recorde de vocês, para vocês aqui, de cinco meses atrás. Esses dados aqui foram colocados em 27 de junho sobre as distribuições de vacinas em que o Brasil está utilizando. Obviamente, nós temos aqui um espaço de tempo muito grande. Nós já ultrapassamos, na verdade, nós estamos chegando perto de 60% da população totalmente vacinada. Nós, inclusive, ultrapassamos os Estados Unidos em termos estatísticos e percentuais de pessoas completamente imunizadas, quer seja da vacina de uma única dose, como é o caso da Janssen, quer seja da vacina de dupla dose, como Coronavac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, que não é utilizada aqui no Brasil, e eu acho que só. Então, são essas cinco ou seis vacinas principais que estão controlando, de fato, a Covid no mundo. Então, naquela época, no Brasil, nós tínhamos 93 milhões de doses de vacina que foram distribuídas para a população via SUS. Então, nós temos aí um quantitativo desse número de 93 milhões. Obviamente que o SUS e o Ministério da Saúde não fizeram, não necessariamente, não fizeram rateamento das doses simplesmente distribuídas conforme as proporções da população em cada estado. E aí, o que é que nós obtivemos? 11,7%, lembrando que nós estamos falando de junho de 2021, 11% da população recebeu vacina de dupla dose. AstraZeneca, Coronavac, Pfizer, que essas três juntas representam 25 milhões de doses. Um certo percentual de 32,3% da população recebeu, pelo menos, a primeira dose. Nós estamos falando de 68 milhões de doses. Então, quem foi meu aluno na Fundamental 1 já deve ter lembrado disso alguma vez, que nós temos um significado físico do número, nós temos um, melhor dizendo, nós temos uma interpretação matemática do número, uma interpretação fria representando simplesmente uma quantidade arbitrária, e quando nós associamos esse número à unidade, quer que seja absoluta, como massa, temperatura, volume, correlativa com percentual, ppm e outras correlações, nós damos um significado físico para esse número. Então, o número deixa de ser uma abstração matemática e passa a ser uma quantidade. Então, a frequência de distribuições nada mais é do que essa quantificação desses percentuais dentro de um espaço amostral. Então, nós podemos representar essa quantidade em números, utilizando grandezas, utilizando significativos e tudo mais, e também podemos fazer representações gráficas, como, por exemplo, gráficos de bar. Quando a gente coloca essa proporção em termos de milhão de pessoas vacinadas, ou seja, dez a sexto, a gente observa o seguinte, naquela época, a distribuição de vacinas para a população brasileira em zero dose foi em torno de 120 milhões de pessoas, enquanto que cerca de aproximadamente 70 milhões de pessoas tomaram a primeira dose, e cerca de 25, talvez 26 milhões de pessoas a segunda dose. Então, quando a gente observa esse gráfico, a gente consegue perceber qual é a distribuição que foi feita das vacinas em função da população brasileira. Então, esse é um tipo de frequência, uma frequência de distribuição. O outro tipo de frequência é justamente quando a gente utiliza um gráfico de pizza, em que nós utilizamos uma área, que nós chamamos de área achurada, e essa área representa justamente um certo percentual. Então, nós estamos vendo aqui um percentual de pessoas que utilizam diversos firmas operacionais do mundo. Então, nós temos computadores instalados com Windows, com Linux, com Mac, Mac OS da Apple. Então, qual é, dentro de um conjunto amostral de pessoas usuárias de computador, quais utilizam Windows, Linux ou Mac? Então, nós temos aqui, 85% utiliza o Windows, 10% utiliza o Mac OS e 5% alguma distribuição Linux. Então, isso também é uma frequência de distribuição. Só que, em vez de utilizarmos números absolutos, nós estamos utilizando números relativos, porque todo percentual está relacionado a um valor total de 100%. Por isso, nós dizemos que isso é uma distribuição relativa. Tudo bem. A gente entende que os dados podem ser distribuídos em uma certa ordem. A gente consegue perceber, inclusive, certas inferências estatísticas ou matemáticas, ou mesmo da realidade dentro desses dados. Mas o que isso tem a ver com gases? Bem, quando a gente estudou os modelos de gases ideal, os modelos de Wanderolz, nós não tivemos qualquer preocupação em relação a como que a pressão vai variar dentro do espaço. Então, nós sempre pensamos num sistema que é chamado de fechado, e dentro desse sistema fechado, nós fazemos os processos, processos a térmicos, a barcos, volumétricos, e estudamos a variação, por exemplo, variamos o volume em função da pressão, a temperatura constante. Ou, a pressão constante, variamos o volume, a temperatura. Então, todas essas formas de manipulação de um gás são realizadas dentro de um recipiente supostamente isolado. Então, o que significa dizer um sistema isolado? Não permite troca de massa, mas permite troca de calor. Então, o calor pode fluir livremente nas paredes de recipiente. Nós vamos falar disso mais aprofundadamente quando tratarmos de termodinâmica. Muito bem. Então, como nós não nos preocupamos muito com a posição da molécula e como essa posição pode, de fato, influenciar na pressão, a gente considerou simplesmente um sistema monolítico. Ou seja, cada ponto da pressão representa a pressão total. Nós temos aí um tipo de superfície que seria uma superfície isobálica, mas que, na prática, a gente sabe que não é isobálica. Porque, afinal de contas, nós temos fatores que alteram a pressão de um gás. E qual é um desses fatores? Justamente a altitude. Se nós imaginarmos o ar atmosférico como um fluido, você vai perceber que vai existir uma coisa chamada de gradiente, que é um gradiente quando você varia uma propriedade em função de outra. Então, quando a gente vai... Isso, inclusive, acontece experimentalmente. Quando nós temos uma pressão acima do nível do mar, essa pressão normalmente... Perdão. Quando nós temos uma altitude acima ao nível do mar, nós temos uma pressão menor, se a gente considerar o nível do mar como a nossa referência. Então, por exemplo, saber como as propriedades dos gases se comportam numa dada situação, pode ser o caso de vida ou morte. Seja a pressão de ar medicinal para alguma pessoa hospitalizada, até mesmo o tempo que se passa em uma escalada de montanha como no Everest. Tanto é, seja a altura em que a pessoa escala montanha, seja o tempo de exposição ao gás medicinal, todas essas coisas influenciam o comportamento dos gases e os seus efeitos posteriores. Eu falei para vocês do exemplo do Monte Everest. E se a gente fizesse, e inclusive essas medições são feitas regularmente, não com a pessoa lá com o barão de tríceps medindo, claro. Exigia hoje em dia modelos mais precisos para medição de pressão. Mas, já se sabe que no cume do Everest, nós temos uma pressão de 34 quilo pascal. Parece muito. Mas, se nós considerarmos que a pressão nível do mar é 100 quilo pascal, nós temos aí uma pressão aproximadamente 3 vezes menor do que o alto do Everest. Então, qual a conclusão que a gente chega? Quando nós nos distanciamos do nível do mar, ou seja, nós subimos ao nível do mar, nós estamos diminuindo a pressão de um gás. A recíproca é verdadeira. Se nós formos em direção contrária ao nível do mar, mas é o centro da Terra, a pressão aumenta. Então, quer dizer que, em vez da pressão diminuir porque a coluna atmosférica está diminuindo, o movimento inverso causa justamente a propriedade inversa, que é o que? Além da pressão atmosférica estar atuando com mais intensidade, você tem a pressão do ar na parte interna, nas cavidades. Por isso que é uma dor de cabeça fazer extrações de petróleo, ou extrações de produtos minerais, justamente por conta do efeito da pressão atmosférica nessas regiões. Então, dentro da engenharia petrolífera, você tem pesquisas relativas às tentativas de criação de materiais que possam suportar altas pressões e altas temperaturas durante a extração de rocha até você atingir o leito que tem o petróleo. Não é uma coisa barata, não é uma coisa simples, mas existem pesquisas relacionadas a isso. Muito bem, então a gente já percebeu que mesmo subindo ou mesmo indo em direção ao centro da Terra, a pressão vai variar. Se nós estamos nos afastando do centro da Terra, ou seja, nós estamos pegando um cume do Everest, a pressão diminui, nós quisermos ir para o centro da Terra, a pressão aumenta. Muito bem, então, se nós subirmos muito de altitude em relação ao nível do mar, o ar atmosférico vai ficando cada vez menor, ou seja, o ar vai ficando rarefeito. Então, como é que a gente consegue encontrar essa relação em que a pressão varia em função da altura? Aí, a gente vai fazer justamente a distribuição barométrica. Então, o que é a distribuição barométrica? Nada mais é da forma que a pressão se comporta em função da altitude que estamos estudando. Então, nós vamos estudar agora uma modelagem matemática que permite uma previsão supondo um gás ideal. vamos imaginar qual é a relação matemática em que a pressão vai diminuindo em função do aumento da altura. E, até o momento, nós estudamos os gases como sendo fluidos cuja pressão se mantém constante. Então, nós consideramos que os gases ideais, ou de Van der Waals, ou tudo mais, ou até mesmo o modelo cinético, possuem uma pressão constante. Quando nós queremos dizer pressão constante, significa dizer que a única força atuante sobre as partículas da molécula é justamente a transferência de aumento. Então, a pressão vai surgir justamente quando há o choque efetivo da molécula do gás sobre outra molécula de gás e da molécula de gás sobre a parede do recipiente. Então, a única força existente aí é justamente a força, digamos assim, gerada pela energia cinética média das moléculas. Então, não existe, dentro de um gás ideal, força externa alguma, como é o caso da gravidade, que é justamente o que vai influenciar diretamente na distribuição barométrica. Como no topo do Everest há uma pressão atmosférica menor do que a nível do mar, qual a conclusão que a gente chega? Que a gravidade atua sobre a coluna de ar atmosférica. Portanto, em se tratando, por exemplo, de engenharia aeronáutica, a sustentação de um avião, por exemplo, está diretamente relacionada com a quantidade de ar de atmosférico no lado externo em altas altitudes. Estamos falando aí de 10 quilômetros ou 10 mil metros, 12 mil metros e assim por diante. Então, vejam bem. Para que o avião se sustente, é preciso que ele tenha potência no motor suficiente para que o ar que passa por debaixo da asa consiga fazer um efeito de sustentação. Então, você tem uma força que atua por debaixo da asa e a força resultante por sobre a asa. Então, por isso que o avião voa. E dentro da engenharia aeronáutica, você tem a utilização de materiais muito, materiais compósitos e tudo mais, que permitem tanto uma resistência a altas velocidades, porque nós estamos tratando de hidrodinâmica, nós estamos aí com a movimentação de massas de ar a altíssima velocidade, coisa de 700 a 800 quilômetros por hora, bem como baixas temperaturas. Então, vejam. Lembra lá da lei de Gelsack. Se a pressão de um gás diminui, nós estamos diminuindo também a sua temperatura. Então, esse material tem que ser altamente resistente a variações bruxas de temperatura. Nós estamos falando aqui de uma temperatura externa, quando o avião está em voo de cruzeiro, de menos 20 graus Celsius. Então, você praticamente tem um freezer, ou quase isso, um ultra freezer, lá de fora em altas altitudes. Então, para gases, nós temos uma alta influência da gravidade sobre essas partículas, e quando nós tratamos de líquidos, o efeito da gravidade é muito mais intenso. Então, vocês, eu não sei se vocês fizeram física 2, mas vocês devem ter visto alguma coisa como chamada equação de Bernoulli, que é justamente a equação da continuidade de um líquido. Então, você consegue fazer medições de pressão de um lado ou de outro, em função da densidade desse líquido. Então, as variações de pressão que ocorrem dentro de um sistema fluídico, em se tratando principalmente de líquidos, é muito intensa. Porque se a gente imaginar em termos de campo vetorial, ou seja, se a gente imaginar várias setas representando a direção que a força vai se colocando ao longo do fluido, a gente percebe justamente essa intensidade que se propaga, praticamente, uma corrente elétrica dentro de um condutor, dentro de um metal. Então, a analogia, ela é idêntica. Da mesma forma que, em uma diferença de potencial, você força uma carga de um ponto a outro, quando você tem uma diferença de pressão, você força uma massa de um líquido e de um ponto para outro. Então, a gravidade, de fato, ela atua muito fortemente sobre líquidos e gases. Por isso que líquidos e gases são chamados de fluidos. Eles fazem parte do mesmo conjunto de matéria. Muito bem. E se tratando de uma distribuição barométrica, nós estamos tratando como é que a gente consegue observar essa distribuição matematicamente falando? Vamos imaginar uma coluna de um fluido qualquer. Então, pode ser um líquido, pode ser um gás. Que essa coluna tenha uma simetria cilíndrica, quer dizer, tem uma forma de um cilindro. Eu peguei um pedacinho do espaço, considerei ele como sempre um cilindro. E nós vamos fatiar esse cilindro. Então, a área que vai surgir, que vai ser rente à base desse cilindro, vai ter uma determinada área. Então, nós temos uma área transversal, que nós vamos chamar de A. É justamente essa área achurada aqui em verde. Então, nós pegamos esse cilindro de gás, nós fatiamos ele no meio, nós falamos que existe uma área transversal, e vamos dizer que a gravidade vai atuar sobre esse pedacinho de gás desse cilindro. Então, o que quer dizer? Quer dizer que existe uma força sobre essa área, uma força que é normal à sua área. Então, isso quer dizer que nós temos uma pressão atuando sobre essa área. Então, essa coluna de fluido vai sofrer uma ação da gravidade, ou, em outras palavras, para ficar mais bonito, ou se essa coluna de fluido está dentro de um campo gravitacional, que nós estamos tratando aqui da lei de Newton da gravitação, ou seja, a força é proporcional ao produto das massas dos planetas pela distância, ao quadrado do inverso da distância desses mesmos planetas, Então, nós temos aí um campo gravitacional do planeta Terra. E, por conta da nossa natureza do planeta, nós temos uma aceleração g constante, que é igual a 9,81 m por segundo ao quadrado. Aliás, quilograma m por segundo ao quadrado. Então, essa é a constante de aceleração gravitacional do nosso planeta. Então, nós temos essa equação até o momento. Então, nós vamos dizer que, na base desse cilindro, nós vamos arbitrar, nós vamos colocar de uma forma arbitrária, que nós temos uma altitude, que tem uma altura z. Então, se a gente pensar x, y como sendo o plano, se nós elevarmos uma altura em relação a esse plano, nós temos uma altura z. Então, nós vamos dizer que a base do cilindro, aqui a base do cilindro, possui uma altitude que nós vamos considerar zero, e que é a pressão desse fluido, desse gás, melhor dizendo, desse gás, que ele esteja sendo atuante sobre esse pedacinho verde do cilindro. Então, nós temos o gás, o gás está confinado dentro desse cilindro, e existem essas moléculas exercendo pressão sobre essa base. Como nós temos uma força, que as partículas dos gases atuam sobre essa área, nós temos o quê? Uma força, que ela é o quê? Gravitacional. Então, pela primeira lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração. Então, quando nós estamos tratando de uma força gravitacional, a aceleração aqui será a gravidade. Então, marquinha aí, F grave igual a produto mg. M é a massa do gás. Então, se nós estamos tratando de um gás ou de um fluido, e nós temos uma pressão, ou seja, uma força sobre uma área, então, nada mais justo do que a gente calcular aqui a pressão que o gás exerce sobre essa área. Então, nós temos a força gravitacional que a partícula de gás exerce sobre essa área. Então, é o quê? mg dividido por a. Nada de outro mundo, nada muito complicado. Então, basta que a gente divida a força aplicada pela área que nós temos a pressão. Agora, vamos fazer uma mudança muito pequena na altura. Então, uma variação bem miudinha de altura, que nós vamos chamar de dz. Esse d dentro do calco diferencial representa uma pequena... diferença, que é análogo à variação do delta maiúsculo. Só que o delta são variações maiores, enquanto que o d representa uma variação minúscula, pequena, ou então infinitesimal. Eu, particularmente, não gosto desse termo, mas eu acho que vocês entenderam. Então, esse d minúsculo representa uma diferença bem pequenininha dentro de um espaço muito grande. Então, se nós variamos dz na altura, nós estamos em uma altura final, que será o quê? A altura que nós estamos medindo mais essa altura dz que nós queremos calcular. Então, como a pressão é proporcional a essa altura, se nós temos uma alteração dz na altura, temos também uma variação dp na pressão. Então, a altura total z mais dz gera uma pressão final p mais dp, porque nós estamos somando as contribuições de pressão em função dos incrementos de altura. Então, o que é que nós temos? Nós temos esse dispositivo aqui, p mais dp igual a m'g dividido por a. Então, o que significa dizer esse m'n? Significa dizer, justamente, a massa que foi obtida pela variação de altura dz. Então, nós temos... Perdão, a m'n representa a massa anterior à variação dz. Então, se nós temos um pedacinho de altura dz e nós temos um pouco de variação de pressão, então, significa dizer também que nós temos uma pequena variação de massa. Quando a gente soma esse pedacinho com a massa anterior que já existia, nós temos a massa total. Então, juntando tudo isso dentro da expressão, nós vamos chegar a uma expressão do tipo mg dividido por a menos g, que multiplica dm, sobre a. Então, o que é que eu fiz? Simplesmente isolei os termos que estavam em função de m'n, e assim eu obtive os valores de m e dm. Tudo isso para quê? Para que a gente consiga ter uma expressão que seja relativamente fácil de operar dentro do cálculo. Então, nós temos que, fazendo algumas substituições, principalmente em termos... Para que nós removemos também esse p, que representa a pressão total, no final, nós temos que dp é igual a menos g, que multiplica dm, por a. Então, o que é que isso quer dizer para a gente? Quer dizer que existe uma relação proporcional entre a pressão e a massa de um gás, em função da altitude que nós estamos considerando. Essa relação com a altitude não está explícita, porque a gente está em função da massa, mas a gente sabe que existe uma propriedade chamada densidade, ou massa específica de um fluido, nada mais é do que a razão da massa pelo volume. Então, podemos considerar que m é igual ao produto ρ vezes v, ou densidade, por exemplo, kg por litro e volume por litro. Então, quando a gente multiplica os dois, nós temos a massa de um fluido. E, claro, se nós estamos variando, nós teremos uma variação pequena de massa, também nós temos uma variação pequena de volume. Então, nós temos o quê? Que dm corresponde a ρ dv. Por que eu posso fazer isso? Porque nós estamos considerando que a densidade é constante. Então, nós temos que, dentro da distribuição barométrica, a densidade de um gás não varia. E dv corresponde ao volume desse pedacinho de altura que nós estamos variando. Então, dv corresponde a base vezes altura. e a base é a área, altura dz. Então, o produto A vezes dz nos dá dv. Então, substituindo tudo isso dentro da expressão de dp, nós vamos chegar em uma expressão do tipo dp igual a menos ρg vezes dz. Então, o que significa dizer? significa dizer que nós temos aqui uma relação, agora sim, proporcional da pressão com a altura. E que essa relação de proporcionalidade tem um valor negativo. Então, quer dizer, se eu aumento a altitude, a pressão diminui. Se eu diminuo a altitude, eu aumento. Aliás, se eu diminuo a altitude, eu aumento a pressão. Então, não quer que sejam diretamente, inversamente proporcionais, melhor dizendo, mas nós temos aqui uma relação de proporcionalidade em que é um fator negativo. Então, quando um aumenta, o outro diminui. Mas não são exatamente, diretamente, melhor dizendo, inversamente proporcionais. E, claro, como nós estamos tratando aqui de uma equação diferencial simples, quando a gente faz uma integração de zero até z na altura, significa dizer que nós estamos tratando da pressão atmosférica até uma pressão P qualquer. E, no final, nós temos relação P igual a P₀ menos ρgz, que é justamente a equação que a gente utiliza para determinar a pressão hidrostática, por exemplo. Então, por exemplo, no fundo do mar, a cada vez que você, em uma determinada quantidade de profundidade que você vai em relação à superfície, você está aumentando aí alguns atendos de pressão, justamente porque a altura e a densidade da água do mar exercem a pressão sobre você. Então, existe todo um cuidado para os mergulhadores na hora de emergir a superfície, porque quando você faz uma emergência, uma emergência não, né? Quando você emerge muito rapidamente, você também está fazendo uma variação muito grande da pressão dentro do seu organismo. Então, começa a haver solubilidade de outros gases, como, por exemplo, gases de introgênio, como gases, imagina, gases nobres, né? que aparentemente são insolúveis na nossa corrente sanguínea, mas acabam se tornando solúveis. Então, existe até uma doença chamada DEBENDS, né? B-E-N-D-S. Então, DEBENDS significa nada mais do que o seu sangue borbulhar por esses gases que não estão dissolvidos, mas começam exatamente a se expandir na sua corrente sanguínea. Então, é muito perigoso. Normalmente, quando você vai fazer uma... Você vai emergir, você emerge em pequenas alturas, né? Então, em pequenas incrementos, você vai emergindo até a superfície. Tanto que os snorkels atuais, né? Ou seja, que basicamente mergulham, eles têm uma mistura de gases que evitam esse tipo de situação. Então, hoje em dia, você tem certas misturas gasosas, que, inclusive, a gente consegue respirar sem problema nenhum. E mesmo se alguém for muito rapidamente de superfície, você não tem um problema do BENDS tão intenso como era, por exemplo, há 50, 60 anos atrás. Então, a expressão P igual a P₀ menos Rho GZ é uma expressão que considera os fluidos em geral. Mas nós estamos tratando de um gás ideal, porque nós queremos saber exatamente como que a pressão vai ser alterada em função da altura. Então, vamos pensar, mais uma vez, nela, num gás, num modelo de gás ideal, PV igual a MRT. Então, nós vamos fazer uma modificação na equação para que nós possamos colocar a densidade. Como o número de mols depende da massa do gás ou da substância pela sua massa molar, e como a massa também é o produto Rho vezes V, nós podemos juntar essas equações e, no final, observar que a densidade de um gás ideal depende da sua pressão, da sua massa molecular e da sua temperatura. Agora, vamos substituir na equação diferencial em DP e a gente chega nessa expressão. DP, que é igual a Rho GDZ, melhor dizendo, menos Rho GDZ, é igual a quê? PMG RT vezes DZ. Então, simplesmente substituir a densidade pelo produto, pela razão PMRT. E aí, nós chegamos a uma outra equação diferencial, que agora vai cair em uma expressão exponencial. Por que eu sei disso? Porque nós temos um termo TP sobre T. Então, quando nós temos uma integral de 1 a T de uma função X qualquer, TX sobre X vai ser igual a ln de T. Por que o logaritmo não é definido quando X é igual a zero? Então, nós temos simplesmente uma definição de logaritmo quando N é maior ou igual a 1. Então, quando a gente integra DP sobre P, nós chegamos a uma expressão do tipo ln de P. E aí, quando a gente faz isso, a gente chega justamente a uma expressão que é exponencial. Então, no final da integração, a gente chega a uma expressão, olha só, em uma expressão de exponencial decadente. Ou seja, quando Z aumenta, a pressão diminui de uma forma exponencial. É uma expressão muito parecida com o que nós temos no decaimento radioativo, por exemplo, porque é uma cinética de ordem 1. É exatamente esse tipo de modelo matemático. Da mesma forma, nós temos que, quando nós subimos no Everest, a pressão decai de forma exponencial. E é por isso que morre tanta gente na subida do Everest. Porque, se uma queda exponencial, ela é uma queda que tem uma descida muito rápida. Então, quando você atinge o máximo do Everest, você está na região de uma pressão muito, 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 muito baixa. Nós já vimos um terço da pressão atmosférica no nível do mar. Muito bem. Agora, nós já sabemos qual é a expressão matemática que representa o decaimento de pressão em função da altitude. Agora, vamos observar como que essa pressão se distribui em função da altura. Então, toda distribuição precisa de um valor de referência. E como a nossa referência sempre é o nível do mar, Então, vamos colocar a pressão inicial ou pressão atmosférica, um atm ou 10⁵ Pa. Pois, todos os outros valores serão medidos relativos a essa pressão inicial. E aí, como nós estamos tratando de uma pressão inicial, simplesmente, basta dividir a pressão medida pela pressão inicial, nós temos um valor relativo, ou valor que varia de 0 a 1, ou de 0 a 100%, se nós considerarmos um percentual. Então, o máximo de pressão é 100%, ou seja, relação P sobre P0 igual a 1, ou P sobre P0 vai ser mínimo quando essa relação for 0 ou 0%. E aí, como é que ficam os gráficos? Ficam assim. Então, observe que, inicialmente, mais ou menos aqui, mais ou menos nessa região, aproximadamente, 2,5 quilômetros, o que nós temos? Nós temos uma queda de pressão muito acentuada. significando dizer que, nos primeiros 2.000 metros de subida, você já tem uma queda de pressão muito forte. Então, você tem praticamente, se a gente imaginar aqui, em 2,5 quilômetros, assim, Kelvin, por exemplo, mais ou menos aqui, então, claro que essa distribuição vai depender da temperatura. Então, cada curva que nós estamos analisando aqui é uma curva isotérica. Então, em 2,5 quilômetros a 100 K, nós temos aí quase 50% desse número aqui, né? A corresponde a 0,5, ou seja, quase 50% da pressão do ar que decaiu. Imagine também que, quando você vai subindo no pico, nos montes que estiverem, você sempre vai ter uma temperatura menor. Então, nós temos aí dois problemas. Quando vai resfriando, quando nós vamos nos elevando na montanha, nós temos também uma queda cada vez mais brusca. Então, nós temos também uma dependência da temperatura. Então, se a temperatura for muito alta, a queda não vai ser tão grande. Porém, se a temperatura for diminuindo, a queda de pressão será maior. Então, vocês estão percebendo que nós temos relação P sobre P0 em função da altitude em quilômetros. Mas também podemos fazer um outro tipo de distribuição em função de quantas, digamos assim, de um tempo de meia vida. Quer dizer, o tempo em que a pressão cai pela metade. Então, dentro de uma distribuição biométrica, a gente observa que a cada 10 quilômetros, a pressão cai pela metade. Então, imagine quando você escala cada vez mais, você vai atingindo altitudes maiores, também você tem uma queda da metade que já tinha caído a metade anteriormente. Então, cada vez que você vai se elevando 10 quilômetros em relação ao nível do mar, você tem uma queda de 50% da pressão atmosférica. Então, se nós imaginarmos entre 10 e 20 quilômetros, já é simplesmente 25% de atmosfera presente, ou seja, 25% de 78% de um ar que já está rarefeito. Então, a pressão vai diminuindo e você vai ficando cada vez mais cansado, cada vez mais sufocado. Então, imagine, por exemplo, Everest que tem mais de 8 mil metros, 8 quilômetros, então imagine onde é que vai parar essa curva em Z igual a 80, ou como as fronteiras do Himalaia, que é justamente entre a China e a Índia, que é uma região altamente disputada pelos dois países, e você tem justamente tanto os escaladores chineses ou indianos que vão atingir essas regiões muito altas. então imagine o quão problemático é você fazer esse tipo de expedição. Então imagine isso lá em 1900, 1910, em que começou-se a popularizar esse tipo de expedições, imagine quantas pessoas não morreram nessa época. Hoje em dia, já, inclusive, existem excursões que já são, já tem equipe médica, apostos, então tem checkpoints, então você pode parar, então a coisa está muito mais organizada do que eram uns 50, 60, ou até mais tempo, até mais décadas atrás. Então, hoje em dia, já não é tão problemático assim, mas, o perigo está aí, então nós temos aqui uma demonstração muito clara de como que essa distribuição pode ser útil para a gente, ou não, a depender do que a gente queira fazer. Muito bem. Nossa, falei bastante, né? Até aqui, meus jovens. Alguma dúvida, alguma pergunta que vocês gostariam de fazer? Tudo bem? pode prosseguir, professor. É que assim, eu falo um pouco, né? Mas, se vocês não estiverem entendendo, por favor, vocês me interrompam, tá? Se vocês tiverem alguma coisa que vocês não estiverem entendendo, se vocês não estiverem compreendendo, vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? então, essa é uma forma dentro da distribuição barométrica que a gente consegue perceber justamente as dificuldades, as deficiências que nós temos nos modelos macroscópicos dos gases. Inclusive, o modelo cinético também é o modelo microscópico. Então, o que é que nós temos até aqui? Nós vimos que as leis empíricas dos gases, né? Existe uma razão de ser, né? É uma coisa que é experimentalmente demonstrável. Nós vimos também que podemos unir todas as equações numa única equação que nós chamamos de equação dos gases perfeitos ou dos gases ideais ou equação de Paperon e assim por diante. Nós vimos também que dentro do modelo de gás ideal, nós temos algumas correções feitas por outros cientistas, Por outros pesquisadores do assunto em que temos algumas propriedades químicas que influenciam sobre a pressão de um gás. E quando nós temos um modelo que não depende de um gás também, é uma coisa incrível. Por quê? Quando nós vimos no modelo dos estados correspondentes e independentemente da natureza do gás, nós conseguimos colocar todos no mesmo modelo. Então, de uma certa forma, a gente observa o modelo de... o modelo dos estados correspondentes, que é uma derivação da equação de Van der Waals, de certa forma, nós estamos voltando ao empiricismo da lei de Boyd, da lei de Charles e da lei de Leusack. Porque, querendo ou não, são medidas empíricas que dão aquela curva que nós estudamos, em que, inclusive, nós vimos como calcular as propriedades de um gás por aquele modelo. Vimos também como que um gás, hipoteticamente, um gás ideal se comportaria de uma forma microscópica, pensando somente com uma partícula de gás. Vimos também, agorinha, como que podemos expandir o comportamento de um gás agora, considerando uma atmosfera, como a nossa atmosfera terrestre. E agora, nós vamos focar em mais uma ferida desses modelos, que é a distribuição de Maxwell-Boltzmann. E ela vai considerar que os gases, mais uma vez, o modelo ideal está sendo aqui colocado à prova, e o gás ideal não tem velocidades iguais como é visto, como a gente conseguiu estudar lá na teoria cinética dos gases. Então, na verdade, nós temos muitas velocidades que a gente não consegue computar individualmente essas velocidades. Então, como é que a gente consegue ter uma ideia de como essas velocidades dessas partículas de gás se comportam? Via distribuição de Maxwell-Boltzmann. Então, o Boltzmann, nós já vimos que era um grande físico viennense, nascido na Áustria, um homem de grande capacidade matemática. Nós temos também um outro gênio britânico chamado James Clerk Maxwell, que é o mesmo Maxwell que formulou o Magin, né? Imaginem vocês uma pessoa que fez a formulação da teoria eletromagnética. nada mais é do que nós temos que uma força que um fóton possui, possui uma força elétrica de campo elétrico e uma força magnética. Então, nós temos o campo eletromagnético gerado pela condução eletrônica ou pelos fótons de luz. Então, nós temos justamente a teoria eletromagnética que foi desenvolvida por Maxwell e o Boltzmann deu suporte a ele na parte matemática. Então, todas aquelas derivadas, aquelas equações de Maxwell que nós temos no electromagnetismo são fruto do estudo tanto do Maxwell quanto de Boltzmann. E, é claro, sendo eles físicos, engenheiros, eu acho que o Maxwell acho que é engenheiro mecânico, né? Eles também fizeram estudos significativos na área da termodinâmica, como é o caso dessa distribuição de MB. Quando ficava falando de Maxwell ou Boltzmann, vamos resumir por MB. Também nós temos contribuições significativas dentro do cálculo diferencial, como as derivadas parciais cruzadas, que nós vamos ver mais adiante lá na termodinâmica, que é justamente o que nós chamamos de regra cíclica. E, também, com o apoio de Boltzmann, a teoria cinética dos gases, que, inclusive, foi desenvolvida pelo Maxwell, mas teve ali um cheirinho de Boltzmann justamente por conta da parte matemática que ele nominava tanto, ele fez justamente uma distribuição estatística, ou seja, no sentido mais amplo que vocês imaginarem de distribuição, é o que nós temos de distribuição em termos probabilísticos de velocidade e de energia. Então, o que significa dizer na prática? Significa dizer que, como nós temos uma impossibilidade física de rastrear as velocidades de uma distribuição, por exemplo, de um recipiente de um gás, a gente consegue fazer uma aproximação por esse modelo matemático. De certa maneira, nós temos aqui uma comunicação, mais uma vez ela, nós temos aqui uma comunicação com a parte microscópica da matéria, porque, de certa forma, a parte da mecânica quântica está justamente embasada em muitos princípios, inclusive um deles que é o princípio de Heisenberg, que a gente não consegue medir duas posições de velocidade de uma partícula em nível microscópico ao mesmo tempo. De certa forma, essas impossibilidades mecânicas acabaram culminando justamente algumas décadas depois do século XX na mecânica quântica que foi desenvolvida para o que nós temos até hoje. Então, nós temos aí uma comunicação direta com o macro e com o micro, o macro na pressão de um gás com o micro na distribuição probabilística de velocidade e energia. Então, toda a ciência, praticamente toda a física e toda a química, ela caminha justamente nesses paralelos, macroscópico e microscópico. Muito bem. Nós já vimos que se trata de uma distribuição de velocidades, essa distribuição de MB. Então, se nós temos velocidades, nós temos também o quê? Energias, porque nós já sabemos que a energia cinética de um corpo qualquer ela está relacionada ao quadrado da sua velocidade. Então, como nós estamos tratando de velocidades, nós estamos tratando de energia, portanto, uma distribuição energética. Então, para que a gente possa entender a distribuição de MB, vamos, então, colocar um entendimento probabilístico. Então, qual é a hipótese lançada por essa distribuição? Não existe a possibilidade de todas as partículas dos gases terem a mesma energia, terem a mesma velocidade. Então, como é que é possível determinar matematicamente as velocidades? Então, como nós não temos essa possibilidade física, então, nós estamos mal na probabilidade. Então, a pergunta direta dessa hipótese é, uma vez que as velocidades médias dependem também das suas energias cinéticas médias, como que essas quantidades existem em um gás supostamente ideal? Então, para que nós possamos entender de forma probabilística, nós lançamos mão também de uma interface gráfica que é, que são os gráficos de Gaussiano, porque ali a gente consegue ter uma relação entre energia e uma de partículas, ou velocidade com o número de partículas. Então, essa é a cara de uma Gaussiana, então, a Gaussiana faz referência ao príncipe dos matemáticos, que é o Karl Friedrich Gauss, matemático alemão, em que ele fez também contribuições significativas na matemática. não é à toa que lá no, na parte de eletricidade, no eletromagnetismo, você tem a formação de um campo elétrico que leva o nome dele, que é um espaço de Gauss, que é uma integral da Gaussiana também. Então, o homem era muito talentoso. qual a ideia de um gráfico gaussiano? É simplesmente mostrar uma visão matemática de uma distribuição estatística. Então, nós temos algumas propriedades dessa relação, por exemplo, o valor máximo de um gaussiano, que representa o valor médio. Então, o valor médio representa o quê? o máximo gaussiano. Então, se eu não soubesse como que o gás está se comportando, mas se eu observasse uma distribuição barométrica, uma distribuição de Max-Bossmann, qual seria a minha primeira observação no valor máximo? Eu olho para o gráfico e digo, a média das velocidades das partículas desse sistema é tantos metros por segundo. Então, essa é uma informação que eu consigo tirar. Outras informações, com velocidade média quadrática e velocidade RMS, a gente consegue tirar também com outras aplicações matemáticas. Mas diretamente a gente consegue observar isso. Então, a gaussiana tem uma importância muito grande porque a gente consegue enxergar na prática, pelo menos no papel, a gente consegue enxergar como que as partículas estão se comportando. se a gente quisesse fazer mais operações com a gaussiana, se nós quiséssemos calcular a área abaixo da curva de uma gaussiana, a gente consegue encontrar o número de partículas, o número de eventos, o número de microestados que está debaixo dessa curva. Então, a curva é extremamente informativa do ponto de vista desse coquinho. Então, qual vai ser o eixo y de um gráfico gaussiano dentro dessa distribuição? Vai ser justamente as velocidades, perdão, as probabilidades. Então, como a probabilidade varia de 0 a 1 ou de 0 a 100%, o eixo y representa o percentual em que aquele evento está ocorrendo. E qual vai ser o evento que está ocorrendo? É justamente quem? A velocidade da partícula. Então, quando eu olho um gráfico de distribuição de Maxwell-Boltzmann, eu verifico qual é a probabilidade daquelas partículas instarem em uma determinada velocidade. Existem três velocidades que a gente vai calcular daqui a pouquinho. Então, vocês não precisam memorizar, aliás, a depender da equação, vocês nem precisam memorizar, né? Mas existem relações no gráfico de uma gaussiana que a gente consegue tirar sem precisar necessariamente memorizar todas as equações dessa distribuição. São três que são as mais importantes. Mas, vamos lá falar disso agora. Normalmente, quando nós estamos falando de distribuição de Max ou Boltzmann, nós estamos tratando de uma distribuição que ela é simétrica ou normal. Então, qual é a forma física com maior simetria? É justamente uma esfera. Porque uma esfera, se você fizer uma seção transversal em relação ao seu diâmetro, você sempre vai ter uma região que vai ser igual à outra, simplesmente um espelho da outra. Então, dentro das formas geométricas mais simples, a esfera é justamente aquela que é a mais simples. Aliás, que tem a maior simetria. Então, o que nós estamos de fato calculando é justamente uma distribuição dentro de uma esfera. Então, significa dizer que nós vamos fazer um estudo de velocidade de gases que está girando nas três dimensões. e essa casquinha esférica é que vai conter essas partículas de gases. Então, vamos supor que um número muito grande de partículas de um dado gás, supondo esse gás ideal, estejam distribuídos de forma esférica. Então, eu posso colocá-los dentro de uma bolinha e o espaço que estiver lá dentro vai ser um espaço de uma esfera. Então, como a gente não sabe exatamente as velocidades de cada partícula, nós vamos dizer que existe uma densidade de probabilidade em função do volume dessa esfera. Então, vamos colocar a probabilidade e dividir ou pela área ou pelo volume dessa esfera. Então, nós temos uma densidade de probabilidade. Então, o que nós estamos querendo, de fato, é calcular um vetor. Por quê? Se a gente considerar que essa esfera está localizada na origem, ou seja, 0, 0, 0 nas três dimensões, nós queremos calcular, de fato, é o vetor resultante de todas as velocidades dentro dessa esfera. Então, assim como nós calculamos a velocidade resultante na teoria cinética dos gases, nós consideramos essas velocidades iguais, aqui nós temos a mesma condição, porém, nós não estamos considerando que as velocidades sejam necessariamente iguais, mas sim desiguais entre si. Então, a dificuldade extra se dá justamente por conta dessa desigualdade de velocidades. E aí, vamos considerar que esse número de partículas dependa desse modo de velocidade e que essa distribuição de velocidades tenha como uma esfera de raio C, que é justamente o vetor que a gente quer calcular. Então, o raio C representa a distância da origem até a última partícula de gás que está dentro do recipiente esférico. Então, qual é a nossa missão aqui? É calcular uma probabilidade entre duas velocidades quaisquer dentro dessa distribuição esférica. Então, a gente precisa calcular essa integral e nos vai dar justamente a quantidade que nós estamos precisando que é justamente a distribuição de velocidades. Não é uma equação simples de se resolver, mas eu tentei simplificar ao máximo, inclusive no livro do Kastner. Ele é um livro um tanto quanto extenso na dedução da teoria cinética dos gases, mas você não precisa recorrer a esse livro. Existem outros materiais que resumem a teoria cinética à distribuição de Marx e o Bolsimo da forma que eu vou apresentar aqui para vocês. Inclusive, nas videoaulas de outros professores de física e de fisicoquímica você consegue observar também essa mesma distribuição. Então vamos lá começar. Então nós temos o quê? Se nós temos uma distribuição esférica de estados, nós vamos fazer uma relação de proporcionalidade aqui. Primeiro, nós vamos lançar mão do produto Kb vezes T, só que de uma forma diferente. Nós vamos chamar o produto Kb vezes T, que é nada mais do que a energia cinética média de uma partícula de um gás de fator de Boltzmann, em que nós considerar beta igual a menos 1 sobre Kb vezes T. Então, esse fator de Boltzmann, ele vai ser dependente não somente da esfera em si, mas também da sua energia cinética. Nós temos esse produto aqui, que ele vai relacionar com a energia cinética. média de um gás. Como nós tratamos de densidade de probabilidades, essa densidade tem que ser dentro de alguma propriedade física mensurável da esfera. Então, nós vamos calcular a área superficial da esfera. Então, nós temos essas duas quantidades, nós temos que a probabilidade da distribuição das velocidades desse gás é proporcional à energia cinética média de um gás e também da sua área superficial. Então, com tudo isso em mãos, nós vamos fazer algumas substituições. E aí, quando a gente faz as substituições, nós chegamos nessa relação. em que nós temos que a densidade do gás depende dessas energias cinéticas das moléculas e também depende da superfície dessa esfera. Então, dentro da estatística, a gente leva em consideração uma certa propriedade que é o quê? Para que a gente consiga colocar uma igualdade dentro dessa expressão, a gente remove o sinal de proporcionalidade. A gente insere uma constante que nós vamos chamar de constante A. Então, essa constante A vai depender justamente da razão entre a densidade de distribuições de velocidade e esse outro lado da equação exponencial de menos beta vezes meio de mc² vezes 4 vezes π vezes c². Muito bem. Substituindo dentro daquela equação de integral do começo da aula, do começo do slide, que eu estava dizendo, nós precisamos ter uma normalização. Então, como é que a gente faz isso? A gente calcula a integral de zero a mais infinito de ou de c dc. E o que acontece quando a gente faz o cálculo dessa expressão, a gente calcula essa integral, ela tem que ser igual a 1. Para a nossa sorte, muitas integrais que nós temos que são integrais infinitas, elas são tabeladas. Então, basta que eu recorro a uma tabela de integrais que tem qualquer nível de cálculo e verifique qual é o valor final dessa integral. E daí, quando a gente olha lá na tabela de integrais, a gente vê que essa integral exponencial de menos meio beta-mc² vezes 4pic² dc tem um valor definido. E aí, quando a gente descalcula a integral, a gente chega na expressão que a é igual a beta-m sobre 2pi elevado a 3 meios. Então, vamos substituir naquela equação inicial da probabilidade e a gente chega em uma expressão desse tipo, que é a probabilidade ela tem uma dependência exponencial da velocidade de ao quadrado. Então, nós temos algumas constantes aqui, então, veja só, nós temos essas constantes e vamos dizer que esse moe de constante aqui vamos chamar de φ. P-H-I-F-I. Então, nós temos aqui uma relação que está começando a aparecer um pouco mais de física ao invés de ser uma coisa muito abstrativa, muito abstrata. Então, nós temos a expressão da probabilidade dependente da exponencial ao quadrado da velocidade das moléculas. Então, vamos aqui pensar um pouco o que significa dizer essa relação exponencial. Vamos pensar nos extremos. Nós temos aqui situações em que o limite da probabilidade quando c tende a zero com o limite quando a probabilidade tende a um valor tão grande que a gente não consegue imaginar ou infinito. Então, o que significa dizer isso? O que significa dizer o seguinte? Como é que eu consigo dentro de um espaço fechado determinar as velocidades de algumas partículas? Primeiramente, a primeira coisa que eu analiso são os extremos. qual vai ser a probabilidade de eu encontrar alguma partícula gasosa se essa partícula tiver uma velocidade tendendo a zero? Então, quando a gente faz isso, a gente passa o limite dessa expressão quando c tende a zero, o que é que nós temos? Nós temos zero elevado ao quadrado zero. Então, todo o valor que estiver dentro desse exponencial vai ser zero porque é um número que está multiplicando todo mundo aqui dentro. E é o que vai acontecer. Esse exponencial de zero vai ser igual a 1. Então, o que vai acontecer é que nós vamos encontrar no extremo que é vamos encontrar que a probabilidade de encontrar ou seja, esse P bonito, né? Então, vamos dizer assim, P de C, né? Essa probabilidade de encontrar uma partícula de gás a velocidade muito pequena se dá por essa expressão I sobre C ao quadrado. Então, quer dizer que se eu abaixar muita temperatura eu consigo determinar a probabilidade de encontrar partículas por essa expressão. Já quando nós temos A estou ficando doido estou esquecendo de detalhe, estou esquecendo esse cara aqui. Então, olha só, a gente já sabe que todo esse termo aqui ele vai para 1 só que nós precisamos também calcular o limite para esse cara aqui, para C ao quadrado. Então, se nós temos um termo que está tendendo ao quadrado, um termo muito pequeno, se eu elevo esse termo muito pequeno ao quadrado ele fica menor ainda. Então, o que vai acontecer é que esse valor tende a zero. Então, qual é a conclusão que nós chegamos? Se eu diminuir muito a temperatura, ou seja, se eu quiser encontrar uma partícula gasosa na velocidade muito baixa, não vai conseguir encontrar nada. Por que vai estar o quê? Justamente uma dependência da velocidade quadrática. Então, numa velocidade muito baixa ou numa temperatura muito baixa, você quase não tem molécula se movendo. É praticamente uma situação de... uma situação de uma... lugar de ficar congelado. Então, é praticamente isso. Quando a gente olha para o outro extremo, quando o limite dessa expressão tende a infinito, o que é que nós temos? Nós temos aqui uma provável determinação, porque infinito por qualquer operação é infinito. Porém, nós temos aqui um termo exponencial negativo. Então, o que vai acontecer? 1 sobre um número muito grande também vai tender a zero. Então, também nós temos que nessa expressão de limite nós temos um termo igual a zero. Então, aqui já é o sentido oposto. Eu não consigo a altas velocidades de partículas determinar quaisquer partícula de gás. Então, vai ter uma movimentação tão grande que eu não consigo rastrear nenhuma molécula de gás. conclusão, nos extremos de uma distribuição desse tipo, eu não consigo encontrar qualquer partícula de gás. Certo? Então, nós vamos ver mais adiante que isso se encaixa dentro de uma distribuição de gaussiana probabilística. Nos extremos, nós não temos quase nada, mas temos alguma coisa em valores intermediários. Certo? Até aqui, alguma pergunta, alguma coisa que vocês gostariam de perguntar? Podemos continuar? Pode sim, professor. Beleza. como sempre, se vocês tiverem alguma coisa para falar, vocês têm microfone livre a qualquer momento. Muito bem. Até o momento, o que a gente pode aproveitar dessa distribuição de velocidades? se existe uma distribuição de velocidades, então, é possível calcular a velocidade máxima mais provável. Se nos extremos a gente não consegue encontrar nada, qual é a nossa intuição? A virtude está no meio. Nem tão rápido demais que a gente não consiga rastrear, nem tão devagar demais que esteja todo mundo parado. Então, nós temos ali uma situação intermediária. Então, esse valor intermediário corresponde à velocidade máxima, que nós chamamos de mais provável, ou então velocidade média, simplesmente média, que é a soma das velocidades dentro de uma dada distribuição. Então, como já havia falado para vocês, o máximo dessa distribuição corresponde à velocidade mais provável, velocidade média. Também, nós podemos fazer um tipo de cálculo de velocidade de distribuição que sai do zero até o infinito. Então, chamar de velocidade média da distribuição. E também, nós temos um valor da velocidade rms a partir das condições dessa velocidade infinita. Então, nós temos três velocidades que nós podemos calcular. A passagem mais provável que é quase uma velocidade média, mas isso corresponde ao máximo da distribuição gaussiana. Velocidade média da distribuição e a velocidade rms, nós já sabemos lá da teoria cinética dos gases. Então, beleza. Nós já temos a equação que descreve a probabilidade em função das velocidades. Então, vamos calcular o valor máximo qual é a equação que corresponde ao máximo dessa distribuição. E lá no cabo diferencial, a gente já sabe, a gente calcula o máximo de uma função. Basta que a gente calcule a tangente nesse ponto, que é justamente o ponto onde nós temos a derivada da função igual a zero. E quando a gente calcula a derivada nesse ponto, a gente chega nessa expressão. Nós chegamos numa igualdade igual a zero e nós precisamos resolver a seguinte questão. Qual desses termos irá anular essa igualdade? Então, primeiramente, nós temos aqui um fator que está em evidência que é a constante φ. Então, se φ for um valor diferente de zero, então, necessariamente, qualquer um dos outros termos que estiver dentro da expressão será igual a zero. Quando a gente vai fazendo a operação aritmética, nós chegamos numa outra igualdade. chegamos em que temos esse termo aqui igual a zero. Nesse caso aqui, qual vai ser o termo que necessariamente será a diferença de zero? Justamente o exponencial de meio βmc², porque tem quantidades físicas próprias de um gás que você não consegue anular diretamente. Então, se somente esse termo é diferente de zero, qual vai ser o termo que será igual a zero? Será esse termo aqui. 2c menos βmc³ igual a zero. Substituindo o termo de Boltzmann dentro da expressão, nós chegamos que a velocidade mais provável ou aquela que corresponde ao máximo de um gaussiano é igual a raiz quadrada de duas vezes kb vezes t dividido por n. Então, se eu quero determinar a probabilidade máxima dentro da distribuição de um gás, de um gás qualquer, basta que eu utilize essa equação. veja que eu estou utilizando a constante de Boltzmann e se eu tiver o meu dialogado, eu posso converter a massa de um gás em sua massa molecular. Então, quando nós temos um mol de um gás, nós temos que a velocidade mais provável é igual a raiz quadrada de duas vezes rt dividido pela massa molecular desse gás. Então, o que nós temos aqui? Que a velocidade mais provável, a probabilidade máxima de encontrar um gás na velocidade máxima, ela não depende da massa de um gás diretamente, mas simplesmente da sua temperatura e da sua massa molecular. Nós vamos ver que existe uma relação proporcional entre as velocidades, vamos aqui para a segunda, que é justamente a velocidade média da distribuição, certo? Então, essa sim corresponde à velocidade de uma média distributiva entre todas as partículas de um gás. Então, como é que a gente acha essa expressão? A gente pega lá da estatística a resolução dessa integral, zero a infinito de c que multiplica a probabilidade vezes dc, essa sim corresponde à distribuição de velocidade média. Mais uma vez, a gente chega na integral aparentemente difícil de resolver, mas também é uma integral que pode ser resolvida de uma forma indireta. Como é que a gente faz isso? Faz uma integração por partes. Então, fazendo a integração por partes, a gente chega em uma expressão que parece ser um pouco feiosa, mas a gente pode simplificar ela muito mais. Nós temos três integrais infinitas aqui, mas a gente pode agrupá-las porque tem algumas integrais que são iguais. Então, nós chegamos, depois desse agrupamento dessas equações e dessas integrais, nós chegamos nesse termo aqui. essa integral infinita, ela também é uma integral tabelada, já tem um valor definido. E quando a gente calcula essa integral, nós chegamos nesse valor, 2Φ dividido por βm vezes 1 dividido por βm ao quadrado. São valores de constantes, embaixo que a gente substitua todo mundo dentro desse termo, e a gente chega aqui na velocidade média da distribuição, nós temos esse valor aí, raiz quadrada de 8kb vezes t dividido por π vezes m. Quando nós temos um mol de gás ideal, nós saímos da constante de Boltzmann e vamos para a constante universal dos gases e saímos da massa para a massa molar. Então, mais uma vez, a conexão da parte macro com a parte micro se dá pelo número de Avogadro. E o cálculo da velocidade média quadrática basta que a gente eleve ao quadrado aquela integral infinita anterior, a gente chega no valor da velocidade média quadrática. Quando a gente resolve essa integral, nós chegamos na velocidade rms e nós chegamos mais uma vez numa integral infinita. Para nossa sorte, essa integral também é uma integral tabelada e substituindo os valores em que nós obtivemos dessa integral e das constantes que nós temos até o momento, nós chegamos na velocidade rms que nós já deduzimos lá da teoria cinética dos gás. Então, a velocidade rms é igual à raiz quadrada de 3 vezes a constante de volts e uma vez a temperatura dividido pela massa molar. Ou seja, para um mol de gás ideal, a velocidade rms se dá a raiz quadrada de 3 rt por m. Então, essa expressão que nós já conhecíamos lá da teoria cinética dos gases era aplicada justamente a rm. Muito bem. Como eu falei para vocês, não há necessidade de vocês memorizarem todas as expressões, mesmo porque equação por equação a gente pode encontrar no livro, nas anotações de aula. Então, se nós temos expressões matemáticas muito parecidas entre si, dependentes de termos semelhantes, será que não teria alguma relação proporcional entre as velocidades? Com certeza. O que aconteceria, então, se a gente fizesse uma razão em que nós colocássemos um valor mp como nosso valor de referência? vai ficar quais são as relações de proporcionalidade entre essas velocidades? É exatamente isso nós vamos fazer. Vamos pegar o valor mp, que é justamente esse daqui, e vamos dividir pelos valores de rms e o valor de velocidade média. A gente chega que a divisão das velocidades médias quadráticas com a mais provável é uma relação de 1,22. Ou seja, a velocidade rms é um valor 1 vezes 22 vezes maior que a velocidade mais provável, que é justamente o valor máximo da distribuição de Max ou Boltzmann. Por outro lado, quando a gente divide a velocidade média por velocidade mp, nós temos um valor de 1,13. Então, significa dizer que a velocidade média que nós temos na distribuição de Max ou Boltzmann é igual a 1,13 vezes o valor da velocidade mais provável. Então, simplesmente conhecendo a velocidade mais provável, uma equação mais simples de lembrar, e sabendo essas relações com a velocidade rms e a velocidade média, eu consigo calcular as velocidades dentro da distribuição de Max ou Boltzmann. E, numa gaussiana, como é que a gente faz isso? Localizado o valor máximo, quando a gente anda 1,13, aliás, 1,13 vezes o valor de mp, nós chegamos na velocidade mais provável. E, quando a gente anda à direita a 1,22 vezes o valor de mp, nós chegamos no valor rms. Portanto, quando vocês estiverem fazendo algum exercício de velocidade de distribuição de Max ou Boltzmann, vocês não precisam memorizar, mais uma vez, as equações. Vocês encontram lá essas relações e se vocês entenderem que existe uma relação proporcional em esses números, já está valendo aí a utilização dessas equações. Mas, vamos deixar de conversa. É 2, né? Então, vamos utilizar uma aplicação. Nós temos aqui um frasso contendo um molde de gás de nitrogênio a 100 K. Vamos calcular RMS, velocidade média e a mais provável sabendo que a massa molar de nitrogênio é 28 gramas por mol. Primeira coisa, nós temos que converter as unidades ao sistema SI ou MKS, metro quilo segundo. Então, a massa molecular tem que estar em quilogramas por mol. Então, nós temos 28 gramas por mol. A gente sabe que um kilogramo equivale a 10 a terceira do grama. Então, grama, a gente cancela por grama. Então, nós temos que, na verdade, 2,8 vezes 10 a menos 4 quilogramas por mol é justamente a massa molar de nitrogênio no SI. Segundo, vamos calcular a velocidade mais provável. Então, VNP é igual a 2 vezes RT dividido pela massa molar. Então, o valor de R que a gente vai utilizar vai ser 8,31. Então, nós temos que 2 vezes 8,31 vezes 100 Kelvin dividido por 2,8 vezes 10 a menos 4 vai ser igual a 200 vezes 8,31 dividido por 2,8 elevado a menos 4 e tirar a raiz quadrada deste bicho. 2,44 vezes 10 a não, 10 a terceira metros por segundo. Certo? Então, vamos calcular a velocidade RMS. A velocidade RMS é 1,22 vezes a velocidade mais provável. Então, o que é que nós vamos fazer? RMS é igual a 1,22 da velocidade mais provável. Então, basta que eu multiplique 1,22 vezes 2,44 vezes 10 a terceira que a gente já tira o valor da velocidade RMS. Então, 1,22 2,97 vezes 10 a terceira metros por segundo. É a velocidade média média é 1,12 aliás, 1,13 né? Então, a velocidade média 1,13 vezes a velocidade mais provável. Ou seja, 1,13 vezes 2,44 vezes 10 a terceira metros 2,75 vezes 10 a terceira metros por segundo. Então, nós temos aí simplesmente utilizando um valor que é a velocidade mais provável, o valor das outras velocidades simplesmente aplicando as relações de proporcionalidade entre essas velocidades. Eu garanto que se você pegar as equações de RMS e de V, você vai obter exatamente o mesmo valor com alguma diferença ali nos valores decimais. Porque, afinal de contas, você tem aí a presença de alguns constantes, como é o caso do π, como é o caso da constante mensal dos gases e assim por diante. Mas, confia, você pode ter esses mesmos valores ou utilizando essa relação que eu particularmente acho muito mais fácil de lembrar do que memorizar as equações que vocês podem perceber que tem muita relação com π, com 8. Então, são quantidades que são diferentes entre si. Então, eu, na minha opinião, acho mais fácil a gente lembrar essas equações por essas relações muito mais simples, porque é simplesmente uma divisão que dá um número constante, do que memorizar as equações. Mas, eu garanto que você substituir os dados da questão nas expressões de RMS e de V barra, de V bracket, você encontra a mesma relação, certo? Então, beleza, a gente sabe a procedência física desse modelo, a gente sabe como calcular as velocidades e como é que a gente consegue enxergar isso na simulação, por exemplo. Então, vocês estão vendo aí uma distribuição, uma... distribuição de Max ou Boltzmann, computacional. Então, aplicou-se o modelo numa dada quantidade de partículas e olha aqui o lado esquerdo do slide. Então, vocês vão estar vendo aqui a caixa com as moléculas. então, o que a gente está percebendo aqui? A gente vê que nem todas as partículas possuem a mesma velocidade, como nós já havíamos supostamente colocado isso nas condições de contorno da equação da distribuição de Max ou Boltzmann. Então, quando a gente diz que é impossível determinar a velocidade das partículas, é justamente por isso. Porque a gente não conseguiria, humanamente falando, não conseguiríamos contabilizar ponto a ponto, partícula por partícula, qual seria a velocidade verdadeira dessas partículas gasosas. O que é que nós temos? Nós temos uma predição teórica que é dada justamente pela distribuição de Max ou Boltzmann e observe como que a medição lá agora no lado direito do slide, a gente vê justamente a frequência no eixo do Y pela velocidade das partículas no eixo do X. nós enxergamos o quê? A gente enxerga aqui o modelo de Max ou Boltzmann. Vou destacar aqui a curva preta. A gente enxerga justamente isso, que se nós pudéssemos somar todas as contribuições de velocidade das partículas que estão aqui na barra azul, nós teríamos justamente a distribuição teórica de Max ou Boltzmann. Então, nós teríamos aqui, no máximo, nós teríamos aqui a velocidade mais provável, um pouquinho mais para a direita a velocidade média e mais para a direita um pouquinho a gente teria a velocidade RMS. que acontece. Então, o modelo de Max ou Boltzmann, ele obviamente não é aplicado somente a partículas gasosas, mas simplesmente qualquer sistema químico em que você tem uma distribuição de probabilidades, você pode aplicar esse modelo. Então, nós temos desde a eletroquímica como uma distribuição de uma dupla camada elétrica, você tem uma distribuição na camada de, no modelo de Helmholtz, aliás, perdão, não é Helmholtz, é Gitchapman, uma distribuição de Gitchapman, você tem uma consideração de uma distribuição de Max ou Boltzmann, essa é uma distribuição que segue esse modelo. Ou então, na própria cinética, na cinética química que vocês vão estudar lá na Fissuquímica B, vocês também têm uma distribuição do tipo Max ou Boltzmann quando você tem um estado de transição. Então, perceba que nós temos aí uma aplicação muito mais ampla da distribuição de Max ou Boltzmann do que a gente imagina, até mesmo em locais insuspeitos, como é o caso da economia. Então, por exemplo, imagine dentro de uma economia qualquer, qual é a distribuição de salários que existe dentro de um país. Obviamente que humanamente impossível você fazer uma catalogagem ainda mais aqui no Brasil que você tem uma variação brutal de salários. Então, normalmente você faz uma modelagem via distribuição de Max ou Boltzmann que também é uma distribuição que descreve muito bem a realidade. Então, esses modelos físicos podem ser muito bem aplicados dentro de modelos não exatamente físicos como é o caso de, por exemplo, distribuições de salários dentro do país. Ou, sei lá, comportamento de formigas dentro de uma colônia. Também você tem esse tipo de aplicação estatística. Então, veja que é uma aplicação que transcende a própria física ou a própria química. Então, veja que isso aqui não é somente aplicado para a nossa paróquia química. É uma coisa que vai muito mais além. Muito bem. Até aqui. Dúvidas, perguntas, alguma coisa vocês gostariam de perguntar, de falar antes de terminarmos a nossa aula hoje. Muito bem. Então, nós aqui terminamos com o nosso conteiro de gases para a nossa primeira P. E amanhã, na próxima aula, nós vamos falar alguns exercícios de gases. Então, nós teremos aí a nossa primeira P na próxima semana. Então, traga suas dúvidas também, a gente vai realizar exercícios se tiver alguma coisa que você estiver entendendo da matéria. Também nós vamos discutir nessa aula e na aula que vem em que nós vamos tratar das dúvidas que vocês tiverem ou que vocês tiverem da aula dessa primeira parte de Fisco Química. Certo? Então, meus jovens, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Estou aqui interrompendo a gravação. Tchau.